Najla Trindade quer processar Neymar por crime de prostituição. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques desta sexta-feira. A modelo Najla Trindade quer abrir um novo processo contra o jogador Neymar Júnior. Ela pretende acionar a justiça francesa contra o atleta por promover transporte de mulheres para fins sexuais. O advogado de Najla disse que vai abrir uma ação contra o jogador por crime de prostituição. A assessoria de Neymar não comentou o caso. O funeral do ex-jogador de basquete Kobe Bryant já tem data e local definidos. O astro da NBA será velado no dia 24 de fevereiro no Staples Center, casa do Los Angeles Lakers. A cerimônia fúnebre será aberta ao público. A data tem um significado especial. 24 era o número que Kobe usava. Ele é considerado o maior astro da NBA desde 2006. Após a alta no mês de dezembro, o preço da carne recuou. Com isso, a inflação no mês de janeiro fechou em 0,21%. É a menor variação para o mês de janeiro desde o Plano Real, em 1994. Em dezembro do ano passado, a carne teve uma alta de 18,6%. Mês passado, teve uma redução de 4,03%. 2020 mal começou e já tem sido um ano muito especial para o goleiro Alisson Becker. Neste ano, ele fez mais batismos do que sofreu gols. Em 2020, Alisson batizou o jogador Roberto Firmino e a esposa do jogador Fred, do Manchester United. Gols sofridos, ele só teve um. Alisson faz questão de demonstrar a sua fé por meio das redes sociais e sempre fala de Jesus. Esses foram os destaques de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Marque um amigo para ele também ficar muito bem informado. Tchau. Tchau.